E aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo e vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos Por enquanto 223 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e resilientes 2.192 de rating Vou lançar mais um desafio, mas antes disso não esquece daquele like no vídeo Se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal Vamos lá Desafio lançado aqui, 25 pontos para baixo ou para cima Vamos continuar com essa animação esquisita aqui Mais um jogo de peças personalizado com o cavalinho da logo do canal Tá, E4, vamos jogar E5 Cavalo F3 Eu vou jogar cavalo C6 aqui Mas eu estava pensando seriamente em fazer um dilema de abertura mais aprofundado Ou uma ideia de curso mais para frente, depois do curso da Grunfield Com a defesa petróleo, eu vi que ela funciona muito bem nos níveis até o rating 2000 Muito bem, eu comecei a ver as variantes Eu lembro que eu cheguei a jogar aqui na série já Acho que foi nessa temporada ou na anterior E me convenci que a melhor resposta contra cavalo F3 Se você tem até 2000 de rating é cavalo F6 Eu tenho meus motivos, mas vamos lá Vamos jogar A6 na Rui Lopes, linha tradicional Deixa eu baixar um pouquinho mais Estou esperando ele jogar para ver o barulho da peça Nada Acho que não deu eco Beleza, bispa A4 E aí cavalo F6 É que se o som está muito alto no meu computador Aqui como eu não uso fone Às vezes dá um eco, né? Mas acho que está mais baixo agora Cavalo F6 D3 ele jogou, então beleza Rock é o lance mais comum D3 é o lance excelente também Ele defende o peão Então ele está ameaçando oficialmente tomar, tomar E cavalo por E5 Então eu vou expulsar o expo dele Com B5 Eu tenho as opções de jogar com o bispo P7 tradicional Eu vou jogar com o bispo C5 aqui, talvez não Eu vou jogar bispo P7, tá? Mas o bispo C5, quando o branco já definiu a ideia do D3 Tende a ser o lance mais agradável O bispo P7 está totalmente excelente também Não tem nenhum problema Nosso amigo do Canadá aqui de 2175 Ponto de rating O cara está pensando bastante Criou a conta ano passado Em janeiro Porque geralmente Quando eu tiro o bispo para C5 O plano correto das brancas É fazer um C3, D4 Bem rápido Como ele já definiu o peão para D3 Ele não vai avançar o peão tão cedo Então por isso que o bispo C5 costuma Funcionar bem nessas posições Eu vou fazer o Rock, cavalo D2 E eu acho que eu vou jogar D5 O padrão na Rui Lopes é você jogar D6 Tem aquelas ideias de cavalar 5 Que são excelentes Que eu já comentei com vocês Mas eu vou jogar D5 Porque é como se fosse Como se eu estivesse jogando um ataque Marshall Mas ele nem tem a torre aqui ainda A tendência é que seja bom isso aqui para mim Dama E2 O avanço aqui Tem os seus lados positivos e negativos Eu tenho O bispo C6 mais seguro Vou jogar o bispo C6 mantendo Ele não pode tomar o pé, eu imagino Sem desenvolver nada aqui Existe um plano de cavalo F1 Cavalo G3 sem rocar Não sei se é isso que ele quer fazer Mas agora bispo G4 Esse lance não me incomodava Porque eu jogo bispo G4 Ele tem um desconforto grande agora Aliás, eu acabei de perceber Que eu tenho um problema aqui Não, não tem problema nenhum Ele está muito esquisito agora Muito, né? O F3 não combina, né? Repara que esse cavalo está sem volta Então provavelmente bispo C8 É um lance bom aqui Que não é um lance Que não é um lance tão fácil de fazer Bispo C8 E se ele tomar em D5 Eu faço cavalo A5, eu acho Eu até posso considerar seriamente Tomar cavalo por D5 Aqui vai ter um pouco de cálculo Que já está me dando preguiça Imaginem vocês Você que está vendo o vídeo aí 11h45 da noite Imagina a preguiça que você está Bispo C8 é por D5 Cavalo D5 Dama E4 ameaçou mate E ameaçou o cavalo Bispo G5 Bispo D5 ameaçando minha vida aqui F5 expulsando a dama Dama E2 Ah não, daí eu ganho bispo aqui Tá, eu vou jogar Eu vou jogar bispo C8 Se pagar 5 era uma opção Que eu acabei de perceber Porque se ele quiser tentar criar uns temas aqui Eu tenho o cavalo A5 de segurança Jogou lá Eu posso jogar o H6 preguiçoso aqui Ah, malandro Malandro Cavalo A5 já está bom Cavalo A5 está excelente na verdade Duas palavras Excelente Porque Cavalo A5, cavalo E4 Eu pego o bispo dele A posição já está com o caráter mais aberto E eu tomo de dama E5 Eu estou passeando aqui E se me dá uma certa preguiça De calcular E é pior Porque ele faz cavalo E4 Cavalo A5 ele puxa o bispo, né Então aqui cavalo A5 é excelente Não sejam preguiçosos na vida, tá gente É um termo que eu gosto de usar no xadrez O lance da preguiça Não é, vem isso pra vida Eu sei que Muita gente fala que o xadrez é a vida em miniatura E é uma observação legal Mas não quer dizer que a preguiça na vida é boa Só porque no xadrez ela é uma coisa Interessante às vezes Você ser prático aí, né Tomar uma decisão mais simples Vamos dizer assim Bom, eu vou pegar o bispo dele Por que a decisão da preguiça? Porque eu sei que isso aqui está agradável pra mim Sem fazer muito esforço Seria a lei do menor esforço aqui, né Porque eu peguei o bispo dele Vou tomar de bispo E agora eu tomo o dama por d5 Tem uma posição excepcional Aqui eu tenho um par de bispo Ele vai fazer cavalo e4 Eu vou puxar meu bispo pra cá De novo, eu posso classificar esse lance Como lance da preguiça Mas é evidente que eu não vou tentar um lance maluco Tipo torre d8 Não tem porquê Eu dar chance pra ele Eu vou jogar bispo e7 B4, lance curioso B4, ok Ele fixa meu peão aqui Torre d8 Ele vai puxar a torre d1 A dúvida é se eu faço f5 Ou bispo f5, né Meu bispo Tem várias questões Pra onde vai meu bispo, né O f3 não é ruim pra ele Ele limita bastante meu bispo, né Eu sei que eu estou gostando de torre d1 Porque potencializa um d4 dele F5 eu estou começando a gostar aqui Acho que eu vou jogar f5 mesmo Que enfraquece um pouco aqui Mas eu dou uma empurrada no cavalo dele também, né E bispo f6 ele tem esse Bispo d6 talvez, né Se eu estou gostando da minha coordenação Eu vou jogar esse mesmo C4 não parece bom C4 é o lance Ele está jogando bem prático aqui, né Tá, eu vou jogar esse Inibindo qualquer tipo de f4, né Que seria um absurdo Mas não é claro como é que eu vou jogar aqui C4 está me incomodando um pouco Db6 e c5 Não, mas ele está se abrindo muito aí Meu bispo fica bem b7 Porque ele potencialmente é Ele potencializa uma pressão na diagonal Se ele avançar E outra coisa Eu posso liberar minha torre daí, né E a torre dele fica boba aqui Então eu quero fazer torre de ae8 Não é tão fácil eu romper, né Porque eu não tenho e4 tão fácil Mas aqui o preto está Consideravelmente melhor aqui Já tem que estar melhor de pretos Porque a única ruptura que faz sentido para ele Normalmente nessas estruturas é fazer o f4 Para tirar esse meu peão forte Só que ele não consegue fazer f4 Ele está levando mate aqui daqui a pouco, né Tecnicamente ele consegue fazer f4 Mas tem tudo para dar errado D4 eu tomo E depois de estar ae8 super protegendo meus dois peões aqui Não vai dar certa a ruptura dele C4 é um lance que tem vários pontos negativos Mas tem lá o seu charme também, né Eu vou jogar dame e6 Ele tem um f4 aqui agora Mas mesmo assim Sempre que abrir meu bispo eu estou bem aqui Vou jogar bisp7 Ele vai jogar f4 E eu acho que eu jogo bispo f6 Ele está conseguindo um jogo, mas E4 Pode ser Opa Posso começar com bispo f6 Ou posso fazer e4 também, né Porque e4, f4 Eu estou muito melhor aqui, né E4 ele pode manter com bispo f4 Aí paciência, né Bispo f6 Estamos sem tempo aqui Eu não queria jogar e4 de jeito nenhum Vou jogar e4 Não queria Mas às vezes temos que fazer coisas que não queremos A vida é assim também, né A vida é assim Acho que é necessário talvez esse lance Tá Tomei Bispo f4 é meio chato agora, né Não, mas agora esse eu vou começar Ameacei o bispo c4 Meio superficial, mas é um lance também Não gosto dessa transformação que eu fiz Mas eu estou melhor ainda Uma d2 Uma h5 Eu não estou gostando do tempo também Estou gostando de várias coisas aqui Um cavalo f5 Pipocando a minha posição aqui Não está legal isso aqui Eu vou trocar Tentar enfraquecer a última fileira dele E estou f8 Não está É, acho que eu estou melhor Só da forma Ah, ele quer tomar de cavalo? Não, tá bom Vou jogar aqui Eu devo estar um pouco melhor, né Tá fechando um pouco demais a posição aqui Não estou gostando disso Troquei um pouco de peça Para neutralizar um pouco esse cavalo dele Vamos trocar Botar o rei para o jogo Mas h5 era necessário, né Para evitar g4 O cara está me incomodando um pouco Eu vou fazer Ah, se bem que esse Estou a ser interessante Ameacei e tomar Ah O que ele faz agora? O que ele faz agora, hein? Por que? Ah, porque eu vou ganhar um peão, né? Importantíssimo esse peão que eu vou ganhar Porque cavalo g3 Eu tome e tem cheque, né? Hum, acho que ele tem problemas aqui Então, mas agora Ali ainda tem esse, né? Eu posso tomar, talvez, aqui, né? Peão toma c6 Bis p5, bis p7 Eu vou atrás lá do outro peão Mas eu não estou gostando disso aqui ainda Vamos ver se é cavalo d6 Eu jogo rei g6 Vários questionamentos eu tenho aqui Vários Ah, ele está... Ele quer manter o jogo Entendi Tudo errado aqui para mim Assim, não estou pior em nenhum cenário, né? Como é que eu vou ganhar isso aqui? Eu posso tomar isso aqui? Será? Dá um medo entrar nesse final? Porque se eu estiver errado, eu estou errado Definitivamente errado, né? Acho que eu não vou tomar, não Está muito fechada a posição Meu rei não consegue chegar em e6 fácil Ele tem uns pulos aqui Ele tem que fazer bis p5, né? D5 para o toma de bispo e estou ganhando Pois é Troca, troca Bispo no fim do mundo vai dar certo isso aqui Ele tem um cavalo... Não, não Eu tenho que manter aqui Eu vou jogar esse Eu tenho umas ideias boas aqui, eu acho Eu tenho um bispo h4, cheque Se ele fizer esse, bispo c1 E f2 Se eu tomar, claro que já empata Não quero empatar, né? Vou aplicar o cheque Ah, ele tem esse ainda Ou esse, né? Vamos fazer g6 Dá uma cutucada ali Eu não vou ganhar isso aqui, estou achando Ok Posso melhorar meu rei Pode ser que eu tenha tentativas aqui Está bem difícil de imaginar Um cenário que eu vou ganhar essa partida Bem difícil, hein? Estou com todos os pés na casa branca Isso é bom Eu posso agora planejar alguma troca aqui De bispo para o cavalo Em algum cenário Que o bispo dele está Com problemas Esse... Tem que voltar aqui para o fim do mundo Ele volta agora, né? Se ele tomar aqui Ele me dá chance Porque o pinhão fica mais fraco Ali no canto Ele... Acho que ele vai tomar É Mas agora eu tomo, né? Ah, mas aqui ele já está Perigando muito Perder isso aqui, né? Bispo g5 agora Rei d5 Já tenho... Agora eu tenho Tecnicamente um pinhão a mais Aqui já, né? Rei d5 Se eu pegar esse pinhão aqui Acho que eu vou ganhar, né? Com bispo C1, talvez Eu vou ganhar agora Repara como é importante Botar os pinhão na casa branca Hum, aqui acho que foi, hein? Já tenho um pinhão a mais Ih, vai cair esse também Quer dizer Eu vou jogar... É, aqui acabou Eu não tenho fraqueza, né? Abandonou já Abandonou rápido Abandonou certo Não vou nem dizer que foi Abandono precoce Foi um abandono na hora certa Porque vai cair todos os pinhões dele Então o que eu falo pra vocês? No meio-jogo É legal... Você colocar seus pinhões na mesma cor Nas casas na mesma cor do bispo do seu adversário Pra limitar esse bispo Nos finais Você vai buscar geralmente fazer o contrário Porque olha só Se os pinhões estivessem na casa preta Esses pinhões iam ser atacados, né? Os pinhões dele vão ser alvos Aqui vai cair um atrás do outro A partida é difícil pra caramba, né? 2.200 cravados Beleza Dá uma olhada aqui na precisão Precisão boa Precisão boa 92.7 O cara fez 86.7 Com direito a um excelente Duas chances perdidas minhas Três impressões minhas Um erro, cinco erros dele Vamos ver se eu tô de acordo Então E4, E5 Cavalo, cavalo Pois é Já que não foi tão longa a partida assim Claro que o meu foco é o curso da Grunfield Até alguém comentou no YouTube, né? Fala Pô, o Krikor fala toda hora do curso da Grunfield É uma piada? É uma brincadeira? Não, é real Ele está sendo Está sendo feito o curso De verdade Mas eu comecei a pensar Numa opção contra a Pion Rey, né? Além do curso da Siciliana que eu já tenho Nem sei Eu preciso primeiro lançar um curso Para pensar no próximo Mas eu estava pensando muito na Petrofi Como uma opção excelente Contra E4, E5 Porque a gente aprende muito Cavalo C6 aqui no começo Que para começo de conversa Não é claro o que é melhor Se esse lance é esse Em qualquer nível Se você tem 500 de rating Ou 3000 de rating Os dois lanços são excelentes A vantagem do cavalo F6 Na minha opinião Você já desenvolve uma peça da ala do rei Eu estava pensando nisso Para quem está começando E praticamente todo mundo ensina Cavalo C6 quando está começando Que é um lance Perfeito, excelente E corretíssimo O problema desse lance Que não tem nenhum problema Mas o problema com esse lance É que você atrasa um pouco O seu desenvolvimento Claro que você vai ter que tomar os cuidados Mas assim Tem muita armadilha Que você tem que tomar cuidado aí Nessa posição tem menos armadilhas Esse que é meu ponto Então esse lance aqui É de uma qualidade excelente Não tem nenhum problema Mas tem um problema Que você pode Na minha visão Diminuir jogando o cavalo F6 Que é a defesa Petrofi E aí tem as variantes Até olhei bastante As variantes jogadas Até um certo nível Usando o mesmo material Que eu tenho usado Para o curso da Grunfield E funciona bem isso aqui mesmo Mas enfim Esse é um outro ponto De repente sai um vídeo Um dilema de abertura Da Petrofi Com algumas dicas Porque eu realmente acredito Bastante nesse repertório Aqui de pretas Para resolver vários problemas Que as pretas tem na abertura Porque como eu já falei aqui Você tem muitos gambitos Para as brancas Muitos Não quer dizer que você Tem que fugir dos gambitos Tem que estudar À medida que você vai evoluindo Você vai se acostumando com isso Não é esse o problema Mas Aqui você tem uma vida Um pouco mais tranquila Tem alguns gambitos ainda Mas são menos opções E você já está realmente Preparando o Rock Com um pouco mais de velocidade Dito isso Joguei o cavalo C6 Bispo B5 A6 Bispo A4 Cavalo F6 D3 Defender o peão E agora vem B5 Para expulsar essa pressão aqui Já que ele está ameaçando Ganhar o peão Bispo A E geralmente Bispo C5 É um pouco mais preciso aqui Bispo P7 está ótimo Para quem gosta do Prag Que acompanha ele Prag Nananda Da Índia Ele gosta muito dessas variantes Com o Bispo C5 Bispo P7 C3 Rock Cavalo D2 Ele está atrasando um pouco o Rock Jogando de um jeito um pouco inusitado Ah estamos sem a barrinha Pronto Faz diferença também a barrinha no começo Deixa eu só tirar Espera aí Eu vou tirar os lances aqui para mim do Engine E ficar só a barrinha D5 Se ele tomar agora eu tomo Está tudo beleza Vou fazer Torre 8 Bispo F8 Se ele começar a pressionar o meu peão Eu tenho até Cavalo F4 Às vezes agora Que esse peão ficou solto Né Rock Talvez esse Não sei Como é que defende esse peão Não é claro né Me aceitou duas vezes Bom Jogando da M2 Bispo P6 está ótimo Cavalo G5 Impreciso aqui Qual que eu ia fazer H6 Não sei Para tirar o Cavalo G5 Ele veio direto Bispo G4 F3 Bispo C8 Excelente aqui Muito bom esse lance Então se ele toma aqui Fiz uma análise bem chutada ali Cavalo D5 Eu acho que não presta direito Dá para jogar também Mas acho que o branco iguala Talvez Um Dama E4 É Dama E4 Nossa senhora Bispo D5 Eu falei F5 aqui Que é uma jogada ilegal No xadrez Eu falei F5 aqui né Totalmente cravado esse peão Bispo F5 exclama Importante esse lance Quando toma aqui Eu entrego o bispo E depois retoma a peça Aqui está tudo igual Peão fraco em D3 F3 esquisito também Viajei na maionese então Completamente né Com Bispo D5 Mas Dama D5 aqui Aí Dama E8 Mantendo as damas Mas enfim Eu não ia jogar isso Se ele jogasse esse Eu ia fazer cavalo A5 Porque eu toco no bispo ali Tenho temas aqui De ataque no cavalo também E C4 é um lance Que não tem cabimento né Acho que eu posso até Pegar o bispo Ou até jogar direto Um cavalo D5 aqui né E depois tomar em G5 aqui Pode ser Ah ele criticou Meu cavalo D5 Mas enfim Ah cavalo H5 melhor Lance de campeão mundial Aqui ataca o cavalo Tá pulando o cavalo Para F4 né Mas assim Quando eu jogo Bispo C8 Eu to tranquilo aqui Para entender Que Isso aqui Tá bom Preto Porque Ele tá pecando Muito aqui Muito Não é que eu conheço A variante Nem nada Olha o que o cara fez Aqui já Primeiro que ele tá Atrasando o desenvolvimento Não rocou Pulou o cavalo Para G5 Aqui Mandou um F3 E quer vir tomar Peão ainda Então com o tempo Você vai desenvolvendo Aí um sentimento Um feeling Uma intuição Que assim Isso aqui tem que estar No mínimo tranquilo Para as pretas Ah mas o peão a menos Não tem cabimento Eu tá mal Aqui eu fiz tudo certo De pretas Desenvolvi as peças Para o centro Botei minhas peças aqui Joguei um E5 Joguei o D5 Fiz o Rock já O xadrez é um jogo lógico É um jogo Que as coisas fazem sentido Tem coisas que são Um pouco irracionais Para entender Muitas coisas são Mas assim Os conceitos básicos Eles vão continuar Funcionando Sempre Sempre Então ele não pode Pecar tanto assim Na abertura E ficar bem né Então é claro Que você tem que calcular Muito no xadrez Mas tem coisa que você Faz guiado pela sua Pela sua intuição Pelos seus conhecimentos Gerais de xadrez Ele fez Rock Eu comecei com H6 Que ele critica Para mim tá bom ED Cavalo A5 É um lance bem importante Aqui Cavalo E4 E aqui cavalo B3 Fui duramente criticado Aqui Nunca que esse lance É um erro Pode não ser o melhor Concordo Ele gosta muito desse Porque ele não quer deixar Esse cavalo ser trocado Mas assim Só o fato desse bispo Escapar Eu já não gosto Mas é que eu devo ter Cavalo F4 Que eu não pensei Então bispo C2 Cavalo F4 Deve ser um lance Muito bom Talvez quase ganhe A partida já Cavalo F4 Vai ser Tá pensando aqui É Pô Nem tá dando vantagem Tá de palhaçada O computador aqui Pra vocês verem Aqui Vamos ver Vou colocar na tela Pra vocês aqui Então assim Cavalo B3 Foi o que eu joguei 0,17 Ele dá Cavalo D5 Um pouquinho melhor 0,56 Não merece um x O meu lance Por favor Tô sendo sensato aqui Ele tomou em F6 Eu tomei Lá E o preto tá muito bem Aqui Depois de dar uma D5 Cavalo E4 E bispo P7 Eu volto Como ele tem essa coluna aberta O B4 Chegou bem aqui De repente Ele tem uma posição Firme Pelo menos Mas o preto Não pode estar Chateado aqui nunca Em relação a abertura E aqui é interessante Porque bispo Pra onde você colocaria O seu bispo Eu acho que é muito importante Colocar o bispo aqui Em B7 mesmo Que nem eu fiz Daqui a pouco Mas isso aqui Já não é tão bom Porque esse lance O que ele faz esse lance Eu não vou tomar o cavalo Eu não quero tomar o cavalo Eu quero jogar F5 Eu pensei em fazer isso Isso e F5 Mas aí não faz muito sentido Então eu joguei F5 Lá E agora bispo D6 Não sei se é bom Rei H1 E bispo B7 E aqui parece uma posição De Karokan Escandinava Só que De um jeito Com colunas um pouco diferentes Aqui Na Karokan Escandinava O preto tem um Em E6 e C6 E o branco tem um centro Super forte Em D4 e C4 Bem diferente Mas assim É a mesma ideia Eu tenho dois peões aqui Mais na defesa Eu tenho peões aqui Mas eu tenho essa Dificuldade enorme De fazer uma ruptura aqui É uma ruptura Quando você avança um peão E rola um contato Entre peões Que você abre peças Nas suas peças Mas assim E4 tá controlado Mil vezes aqui Por ele Então o preto Tá bem aqui Mas não é tão fácil Eu ia fazer Torre de Ae8 Dame E6 E talvez Respirar fundo E fazer G6 Rei H7 Talvez G5 E G4 Começar a avançar aqui Mas assim Repara que o E4 É difícil de chegar E se eu fizer F4 aqui Eu posso ser preso Tranquilamente Pela polícia aqui Porque é um crime Esse lance É um crime Esse lance Porque eu tô entregando Essa casa pra ele Aqui em E4 Então quando eu jogo F4 Eu boto o cavalo Aqui em E4 E eu não consigo Criar absolutamente nada Essa é a definição Perfeita De um lance Superficial De um lance Artificial Qual que é a minha ideia Desse lance? Nenhuma A ideia é Tomar o cavalo dele O cara vai tirar o cavalo Então por exemplo Se eu botar F4 aqui Ele vai criticar bastante O lance Imagino Não criticou tanto Mas ele vai colocar No meio impreciso Pro lance Ah ele colocou Um erro mesmo Com razão Porque agora o cavalo Vem pra E4 Tem coisas boas No F4 também Eu limito o bispo dele Eu posso criar Um possível ataque Na lá do rei Mas assim É bom que esteja Bem justificado Esse lance Senão não faz sentido não Outra coisa Eu posso usar O que eu quiser E F4 Ele jogou C4 Que é bom Dama E6 C5 Que vice P7 É uma posição difícil Aqui D4 Pois é O E4 Ele critica bastante Aqui eu acho Que eu vou aceitar A crítica Eu não gostei Do E4 Eu fiz Contra a minha vontade Aqui Agora F4 era bom Mas aqui é diferente Aqui eu entendo F4 Não pensei nessa hora Porque Ele não tem O lance ideal À disposição Ele até disse Que é o melhor lance Mas se cavale 4 Agora eu tomo peão Ah mas se entregou A casa Mas eu ganhei um peão Central dele Não é que eu não posso Entregar a casa nunca Então as vezes a gente Exagera aqui Fala que o lance É um crime E você nem considera O lance nunca mais Não é bem assim Eu ganho um peão Central aqui Depois eu lido Com esse cavalo Inclusive eu posso Tomar esse cavalo Daqui a pouco F4 aqui eu não pensei Esse era um lance Bem importante Aqui sim A crítica dele Tá mais do que correta Esse é um lance Bem errado O E4 Esse é um lance Bem chato Não tem nem casa Pra ir o cavalo Tem que vir pra cá E aí toma Eu vou acabar ganhando Isso aqui Eu vou jogar torre de E8 Vou botar uma pressão E4 Eu troco uma vantagem Pela outra Eu dou vida pro cavalo Mas eu tô ganhando Um peão central Joguei E4 Não é que eu fico pior Também Mas não é o lance ideal Bispo P3 Bispo D5 Dama H5 Ele jogou super bem Aqui Toma F8 Trocou Dama F5 Eu troquei EF7 G4 E é um final aqui Tecnicamente Tem que estar empatado Eu joguei bispo P6 Que é uma tentativa boa Esse foi muito importante Esse lance dele Bispo F4 Tô ameaçando Tomar Tomar E R6 E ganhar esse peão Eu acho que eu vou ganhar O final O computador Incrivelmente diz Que tá igual Aqui Porque ele tem um golpe Porque Se eu jogar aqui Eu achei que ia ganhar o peão Na boa Só que ele faz esse Importantíssimo Esse lance Se eu jogar C6 Ele tem esse Olha que loucura Esse lance Ele dá mate No meu bispo Eu tô perdido aqui Eu não consigo tomar O peão que tá coroando Eu vou ter que dar Volta ao mundo aqui E nisso ele chega Com esse rei Pra pegar o peão Que vai estar Com o rei melhor Colocado ainda Pois é Então nem tô ameaçando Eu tomar aqui Aqui eu tenho que tomar Em F5 E esse final Ainda tem o seu interesse Por mais que ele tem Dois passados juntos Aqui Os peões estão Controlados E eu tenho Um peão passado aqui E outros Meus peões que estão Móveis aqui Nessa posição Pelo jeito tá igualada Mas ainda é super tenso Aqui né Eu tenho um plano claro De avançar meus peões Aqui E você não tem mobilidade Parece que tá empatado Ele joga bispo P5 Defende o peão pra sempre Bom Ele jogou esse Eu joguei C6 Cavalo E3 Que me ajudou bastante Até cavalo D6 Podia ser aqui Sei lá Ele voltou Bispo E7 Aqui acho que eu tentei bem Bispo F6 Bispo G5 Bispo H4 Joguei o G6 Tá um pouquinho Incômodo pra ele Aqui É pra ele empatar Numa boa ainda Essa posição Mas aqui ele tentou Se mexer um pouco Pois é E esse que é o ponto Aqui Esse é um dos Talvez seja um tema Do meu livro Quem sabe Não sei qual seria o nome Do capítulo Mas assim A dificuldade De ficar parado Na posição As pessoas tem uma dificuldade Enorme de fazer isso É difícil não fazer nada Estamos falando na vida também Às vezes Tem muitas situações Eu já falei sobre isso No vídeo recente até Tem muitas situações Na vida Que o melhor é você Não fazer nada E a gente tem aquela coisa De querer fazer alguma coisa Pra mudar uma situação Então a situação dele Tá um pouco inferior aqui Né O engineer até fala Que ele pode tomar o pião Mas assim Ele tem que voltar O cavalo aqui Ele vai até criticar Um pouco o lance Mas assim Eu não mostrei Como é que eu ganho Ainda esse final Ele tem que voltar Não importa a avaliação No computador O que que eu tô fazendo aqui Eu joguei H5 Não sei qual que é a minha ideia Eu quero tomar esse pião aqui Mas não tá claro Porque Ele faz esse Na hora que ele volta Como que eu vou ganhar aqui Porque ele Se eu jogar aqui Ele fica parado Bispo D6 E se eu tomar aqui Eu vou empatar A partir da hora Né Isso aqui empata Então Ele tá dizendo Que eu tenho um plano Até de evolução Cheque Depois rei E6 Pra mim não é claro Isso aqui que ganha Porque tomar aqui É ruim pra ele Entendo Mas meu ponto é o seguinte Eu não mostrei Como é que eu vou ganhar Ainda aqui Então Ele tem que ficar parado Né Tudo bem Parece que GH é o melhor Mas se ele jogar esse Então aqui é uma situação Que Assim como na vida Às vezes tá ruim a situação E você não pode fazer nada Naquele momento Você se aguenta Fica ali Né Não faz nada E vai chegar a hora De você fazer alguma coisa Mas a gente Tá sempre meio agoniado Meio ansioso Quer fazer alguma coisa Né E no xadrez É assim também As defesas mais difíceis Que tem Uma das defesas mais difíceis É você ficar totalmente parado Isso dá muita liberdade Pro adversário Né Enfim Isso aqui é muito pouco claro Que eu ganharia ainda Essa posição Ele joga esse E agora acho que ele fica perdido Eu tomo aqui Ele achou que Não perderia o peão Ele realmente não perde Né Porque ele toma aqui Eu tomo aqui Mas ele tá no final agora Tecnicamente perdido Eu jogo o bispo G5 Lança importantíssimo Pra não deixar o rei subir E agora É uma vitória Bem simples Porque ele não perde o peão Naquela hora Mas agora Ele tá numa desvantagem Posicional Que vai sim Sair muito mais caro Pra ele Ele joga B3 Pra escapar ali Eu jogo o rei D5 E tô com Todos os meus peões Na casa perfeita Na casa branca Meu rei passeando Aqui nas casas brancas E todos os peões Em casa preta dele Todos não Mas esses três Pelo menos Que serão alvos Né Esses dois ainda Tão conseguindo escapar E agora eu vou recolher Os peões Tranquilamente Aqui eu jogo esse Ele já abandonou até Ele joga aqui Eu jogo aqui Ele joga aqui E eu posso avançar Meu peão tranquilamente A5 A4 E eu vou coroar Aqui meus dois peões passados Então repara como Do nada A posição fica De Um pouco melhor pra mim Ou quase equilibrada Pra completamente morto Pra ele Então Esse é um nível 2100 2200 Que o cara Tem que ter Um estudo legal De finais Tem que ter Então assim Na descrição De todos Os vídeos aqui Eu vou começar A falar de um outro link Eu coloquei Além do link De afiliado Além dos links Dos cursos Que é o link De livros Que eu fiz Recomendações De livros Que eu fiz agora Julho 2024 É uma lista Que deve Quero tentar aumentar Ainda São livros disponíveis Na Amazon Pra você comprar Mas tem Tá separado por temas E aí tem Acho que 4 ou 5 livros De finais E se você tá Nessa faixa de rating Ou próximo disso É muito importante Estudar os finais Porque aqui Ele tinha tempo E ele foi numa Ele Mudou o final Muito Ele fez uma transformação De final muito Delicada Que é trocar o cavalo Pelo bispo E aí Quando chegou aqui Ele percebeu Que ele tá Com todos os pães Na casa errada Então ele tinha Que perceber isso Antes Um cara que jogou Uma partida boa Um cara com nível Que tá Um nível bem alto Já 2.200 Muito bem Então fechamos Com vitória Número 224 E exatamente 2.200 De rating De rápidas Vamos continuar Essa série Provavelmente Até os 2.300 Se você gostou Do vídeo Da análise Da partida Não esquece Daquele joinha Se você não deixou No começo do vídeo A gente se vê Na próxima Valeu E aí E aí E aí E aí